Agora mais já pintou com a Rascaeta, bateu para o gol! Gol! Que golaço! Arrascaeta para o fundo da rede! Deu bombeira a zaga do Corinthians! O torcedor do Flamengo! Olha o bingão! Chegamos no bingão! Gol! Do Flamengo! O torcedor do Flamengo! Olha o bingão! Chegamos no bingão! Gol! Do Flamengo!